Opa galera, aqui é o Nanda Prezi, sejam bem-vindos a mais um episódio de Roblox E eu estou de volta com o mapa Geo Break Dessa vez galera, eu quero me transformar em policial E bora ver no que vai dar, que eu preciso prender esses bandidos que ficam... Olha lá, tem gente tentando fazer um monte de coisa aqui na cidade Mas eu pretendo prender esses bandidos porque acabou Acabou pros bandidos, hein? A Nanda agora vai entrar em ação e detonar com todo mundo Mas já vai deixando aquele likezão mandático pra apoiar, compartilha o vídeo pros seus amiguinhos E se vocês ainda não forem inscritos, aproveita e se inscreve e acione o sininho Pra não perder nada do canal que eu posto vídeo todos os dias, 11h30 e 16h E também lives no ScreenCraft de terça a sexta-feira, a partir das 19h Então bora lá, né? Começando aqui, polícia! Beleza, iniciei aqui, eu sou policial Eita, já chego assim? Nossa, tô escutando Eu tô escutando o som de sirena O que que eu tô fazendo aqui nesse lugar? Bora pegar a nossa arma que a gente vai acabar com todo mundo Cadê esses bandidos? Vou pegar esses bandidos tudo Vou pegar esses bandidos E tem essa outra arminha aqui Que ela é a de choque Vamos paralisar esses bandidos Olha lá, galera Peraí, peraí Eu não vou deixar eles fazerem qualquer coisa aqui, não Uai Esse bandido aqui Esse bandido, vamos prender ele Vamos prender ele Já tá preso esse bandido? Vai Não dá pra fazer nada com ele? Pou! Atirei nele Volta aqui Volta aqui, bandido Vai pra sua cela Vou prender ele Ó, peraí, peraí, peraí Prender ele Prender ele Não deu Não apareceu aqui pra prender ele? Cadê? A opção de prendê-lo? Aqui tá sentado Ele tá de boa aqui Sabe o seguinte Eu sou xerife, sabe? Eu quero que você fique preso É? Eu quero que você fique preso Ih, eu vou pegar isso aqui também Cadê? Vou paralisar você aqui agora Olha aquele ali Aí a gente já pega eles Aqui de jeito, galera Isso Ó, peraí Você vai ficar preso Nossa Por quê? Ele era inocente Eu não podia prender ele? Não Por que que eu virei prisioneira? Eu não quero Não quero Eu sou policia Vamos reiniciar esse game aqui Beleza, galera Agora que a gente já sabe Não vamos fazer besteira com os bandidos A gente tem que sair aqui mesmo E pegar os bandidos É, a gente tá com o nosso carro de polícia Deixa eu ver aqui Eu aperto o Q O que acontece? Q, 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 Q Uau, que doido É o turbo O Q é o turbo? O H, a buzina O L A gente liga o farol O R É o som de rádio Que eu não quero Vamos tirar esse aqui Esse som Eu não quero E o V Não sei bem O que que é Mas eu acabei de afogar O nosso carro, né Gente, olha o que que eu faço Com o nosso carro Ai, ai, ai E agora, hein Não vai dar pra gente sair daqui, não Opa Consegui, hein Tirei com o turbo Agora chegou o grande momento, galera Bora pegar esses bandidos Esses bandidos Que estão aqui na cidade Ó, tem um bem aqui Tem um bem aqui Será? Ah, o legal, galera Que dá pra gente entrar Em todos os lugares Vamos ver, vamos ver, vamos ver Cadê o bandido? Cadê o bandido? Bora prender ele Bora prender o bandido Volta aqui, seu bandido Será que dá pra gente tirar ele? Bora testar Virei passageiro Não quero ser passageiro Volta aqui Será que isso aqui é bandido Ou é policial? Suspeito Ah, não Isso aqui é tudo policial, galera Tudo policial, galera Oh, uai Cadê os bandidos? Por que do nada Todo mundo quis ser polícia? Do nada Todo mundo quis ser da polícia Sabe Vou pegar aqui meu carro de bom Eu perdi meu carro Mas eu acho que aquele carro Que tá ali é o meu Alguém pegou meu carro Certeza Olha, tem bastante criminal ali Polícia Prisioneiro Tem bastante gente Agora sim, galera Agora sim Bora pegar esses bandidos aqui Tem um local aqui Olha, tem um bandido ali Tem um bandido Tem um bandido Um bandidão O que a gente faz, hein? Pega o bandido Corre que tem um bandido ali Sai correndo Bora pegar esse bandido Vai, atira Não pega Ele tem que sair do carro Pra gente conseguir pegar Dentro do carro Não tem como pegar esses bandidos Epa Quem que é esse cara O que? É xerife? Bora lá, xerifão Cadê? Vamos pegar esses bandidos Vamos pegar esses bandidos tudo Cara, é doido Eu vou prender ele Acho que os bandidos não são em azul São em vermelho, tá, galera? Tem que tomar cuidado Nó, galera Aqui o carrão Que o cara comprou Ah Então era o carrão, hein? É que eu nunca tinha pego Esse carrão bonitão Eu quero pra mim também Um bandido Vamos pegar ele Pega o bandido Pega o bandido Peguei Consegui Ganhei dinheiro, galera Aí sim Não vou deixar ninguém Fazer nada aqui, hein? Porque eles podem Ah, já foi Já deu Que bom Peguei meu primeiro bandido, galera Consegui pegar meu primeiro bandido Ali em cima com certeza Deve ter um monte de bandido É hora do policial em ação Pegar bastante bandido Bora pegar o bandido lá No museu Que o museu vocês sabem Que a gente Vai lá pra tentar roubar Muita coisa, né? Então é No meu grande momento De virar policial Nanda Ótimo em pegar bandido Nem sei se tem bandido aqui Mas a gente vai ver aqui agora Não sei se fica com uns pontinhos vermelhos Pra mim Mas até então Galera Eu vou pilotar o avião Porque antes não tinha dado Pra me pilotar Agora eu vou conseguir Ótimo Bora lá Bora pegar esses bandidão Vamos ver se tem algum bandido aqui Oxi Sobe de lado não, hein? Prendi o primeiro bandido E aqui Não tem ninguém Que pena Ninguém tá querendo roubar aqui É, galera Chegamos aqui Mas não tem ninguém Oxi Cai Virei pastel Nanda Tá bom Então Bora pra outro lugar A gente tem que Procurar esses bandidos Opa Tem um carro aqui Pega o bandido Pega o bandido Pega o bandido Pega o bandido Estou dentro do carro do bandido Agora sim Cara Eu tô dentro do seu carro Já era pra você Já era pra você Ele tá dando um ré O cara tá dando um ré Yes, ele virou o carro Ih, ele virou o carro Uma maior facilidade Sai do carro, cara Eu vou te pegar Ixi Ih Tentaram roubar Ó Ó Ali O helicóptero da polícia Será que o helicóptero consegue pegar o carro? Gente Volta aqui Ah Ele conseguiu me tirar Mas Nossa Eu entrei de novo Ele tá tentando o máximo possível Me tirar do carro Eu saio e entro de novo Que doido Ele tá tentando me tirar do carro, gente Conseguiu Entrei de novo Gente Ele tá fazendo de tudo Pra me tirar do carro De tudo Olha lá Ele tá batendo Fazendo de tudo Pra me tirar do carro Nossa Tô em cima do carro, minha gente Tô em cima do carro Quero prender esse cara Eu quero prender esse cara Mas é difícil Sua sota feia Pega, bandido Prendeu O cara conseguiu prender Prenderam o cara Que tava aqui Gente Ele saiu Conseguiram prender Não acredito Mas não fui eu que prendi Mas beleza Conseguiram enfim Prender o cara Que eu tava tentando Bastante prender Agora é o meu grande momento, galera Vamos sentar Pegar os caras Onde esse cara quer me levar Ele tá doido Tá bom Vai embora Vai embora Eu vou pegar esse carro aqui Da polícia Oh Oh Peguei um carro bonito Gente Agora Nossa Tem um tiroteio aqui Está tendo um tiroteio E eu quero Pegar o helicóptero O que é que esse cara fez Com a roda Do meu Ele estourou a roda Ah Ué Tinha estourado a roda Que loucura Beleza Deixei o carro aqui Agora é a hora da gente Vir aqui Olha gente Dá pra gente comprar Umas armas Muito loucas A gente pode comprar Isso aqui As coisas de policiais Uma lanterna Pior que Por agora Não quero nada Eu tenho um pouquinho de grana Pelo que eu tô vendo Tô com 1800 e pouco Mas eu não vou comprar não Eu quero pilotar isso aqui Eu quero pilotar mesmo Vamos ver como é que é Pilotar isso aqui Opa Saí E agora Qual é o botão Eu nunca pilotei isso aqui galera O E é pra sair né Ah não O E é pra ir pra cima E o Q Pra ir pra baixo Ah Certo Ah não É fácil E o G A gente aperta pra Pegar os caras Tá vendo A visão é muito ruim Ah Dá pra mim ver direitinho É só a gente mexer aqui no mouse Dá pra gente ver Ah Tem um prisioneiro ali galera Ó Vou pegar ele Ah Já pegaram Ah Não Na hora que eu tava mal feliz Ah Toda vez Eu penso que eu vou pegar Um cara Mas não consegui É muito legal ir de helicóptero Gente Dá pra supervoar em tudo A gente conhecer o melhor mapa Dá pra gente ver Tudinho Tudinho O que tá acontecendo Aqui Tem outras áreas que eu não tinha visto ainda Tem outro lugar aqui também Até onde o mapa vai Acho que vai até mais ou menos pra lá Ah É aqui galera Aonde os presos ficam E fogem Perseguindo o prisioneiro que tá fugindo Agora é hora da gente pegar Vamos pegar ali Nossa Tá uma loucura galera Tá uma loucura Estou tentando perseguir ele Vamos ver se eu consigo pegar Tem dois ainda Galera Passa mas não pega Ele passa mas não pega Tá vendo todo mundo tentando pegar eles Pegou O cara pegou tudo Pegou tudo Esse cara é bom hein Esse policial é bom Ele pegou todo mundo Vamos lá Vamos pilotar aqui Vai O cara tá Ah meu Meu Esse aqui é meu viu Esse aqui é meu Ai galera Impossível Cara malvado Tentando explodir o meu avião Meu helicóptero Hum Ainda bem que eu consegui Ah Peguei aqui uma menininha Bora lá hein Bora sobrevoar Vamos lá pra onde tem os caras Gente Que da hora E esse Olha esse helicóptero aqui Da polícia Ela quer descer Ela quer descer Vamos lá Vamos deixar ela no chão Quer não Gente Ela desceu ali Muito engraçado Galera Ai 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 Vamos procurar aqui então Cadê os bandidos Bandidão Ah vou deixar ela aqui Se ela quiser Os bandidos Estão atirando Galera Bora acabar com esses bandidos Galera Bandido fugitivo Bora pegar eles Tá fugindo Anda levanta Levanta Corre Isso Boa Não Bota aqui Ai será que Eu não tô conseguindo Prender ele gente Gente Eu não tô conseguindo Prender esse cara Agora consegui Agora consegui Aprendi É porque as vezes Eu aperto o botão Ele não pode ficar Tipo É que fica Azulzinho Eu penso que Opa Ah fugiu galera Ele conseguiu fugir Não acredito Peguei mais um ladrão Gente Peguei mais um ladrão Não dá pra pegar a hora de ladrão Já ganhei bastante Dinheiro por causa disso Isso é muito bom Vamos entrando aqui Cadê Cadê os fugitivos Não tem mais fugitivo aqui Tinha um monte O legal é que a gente pode entrar em qualquer lugar galera Boa Peguei mais um Consegui pegar mais um Yes Yes Será que eu consegui Ou foi a menina que pegou Ah não acredito Que foi a menina Ah gente A menina pegou na minha frente Eu tava correndo atrás dele Galera Fujão Peguei o fujão Consegui pegar o fujão É Mais um fujão Galera Cadê Pronto Ó Pega ela Pega ela Peguei mais uma 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 Que tentou fugir Tô pegando todo mundo gente Tô pegando muito Ai Agora sim Eu vou ficar ricaça Eu tô com mais 3 mil gente Estão roubando o banco hein Estão roubando o banco E povo esperto viu Não acredito Pegaram meu avião Não 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 Devolve meu avião Devolve meu avião Ai É bandido É bandido É bandido É bandido Vão lá Vão lá Vão lá Ei Volta aqui Ora Fica roubando meu avião Meu helicóptero né Tô falando de avião Mas helicóptero Já era galera Adeus helicóptero Agora Eu tô dirigindo Mas galera Espero que vocês tenham gostado O policial é assim A gente tem que ficar pegando bandido A gente vai lá Ver onde os bandidos estão Saqueando A gente prende eles Prende ali também É assim a vida de policial Eu acho mais fácil Pra poder farmar Dinheiro E como ladrão É bem difícil Vocês conseguirem Roubar as coisas Eu achei bem interessante Mas depois eu posso Tentar trazer aqui pra vocês Se vocês apoiaram Deixaram aquele like Compartilharem também O vídeo pros seus amiguinhos Tá bom Muito obrigada Pelo apoio de vocês E se vocês ainda não Foram inscritos do canal Aproveita e se inscreva Clica no avatar à esquerda E assista os outros vídeos Abaixo Nos próximos Um grande abraço E fui